Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu ajustar a minha tela aqui, ó Nós vamos tratar de um assunto diferente hoje, não sendo o mercado financeiro, tá? Só pra vocês terem ideia, vou baixar só o meu olhinho aqui, ó Mercado derretendo e nós vamos trazer um assunto diferente, tá? E RBR que tá dentro da minha carteira de investimento tá tomando paulada na cabeça O IBOV já virou com mais, com quase 2% de queda aí, tá? E nós temos também o mercado americano também quer mais de 2% por lá, tá bom? E o ouro e o S&P, o... é, o S&P 500 VIX disparando, tá? Ou seja, voltamos a essa questão de aversão ao medo aí E o mercado corrigindo com medo aí de cautela quanto ao coronavírus, tá? Maravilha, meu fone tá carregando aqui atrás, tá? Mas não liga não, tá? Não liga não que a gente... Pronto, vou trabalhar assim pra ficar tudo bonitinho, né? Tudo cordial Galera, vídeo de hoje sobre mentalidade, tá? Eu quero trazer um assunto como vocês viram na capa, né? Uma ideia que surgiu frente a uma dificuldade, tá? Eu quero compartilhar isso com vocês hoje Que é a nossa mesa de ideias, tá bom? É aí um grupo que nós montamos entre amigos, tá? Nós montamos esse grupo, foi algo ali bem legal que nós montamos E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aqui Pra vocês trabalharem aí com outros amigos, pra vocês trabalharem com as pessoas próximas Talvez no seu serviço, enfim, tá? Antes de mais nada pra você que tá chegando novo no canal O Lucas Pena aqui falando com vocês, tá? E peço pra vocês deixarem o like aí no nosso vídeo Que agora nós vamos trabalhar com essa questão de mentalidade Lembrando que o nosso canal tenha metas Metas, que é a junção da palavra de mentalidade, empreendedorismo, né? Não só palavra, né? Mas a gente tenta trazer esses assuntos aqui também Mentalidade, empreendedorismo, trades, tá? E atitudes São assuntos, tem aí assuntos que a gente trabalha com um pouco mais de visualizações Como investimento, a gente trabalha com mais essa questão de trade Acompanhamento de bons valores Do que mentalidade e empreendedorismo Mas sempre eu busco fazer algum vídeo voltado a esses assuntos Pois eu acho aí fascinante falar disso Eu gosto demais de falar disso Então, é por isso que eu acho bacana trazer aqui no canal Mesmo que tenha poucas visualizações Eu gosto de trazer, né? Pra gente... Pra eu compartilhar um pouquinho do que eu venho trabalhando O que a gente vem fazendo, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês essa ideia Que chama, né? Mesa de ideias É esse mesmo nome do nosso grupo, tá? Mesa de ideias Mesa de ideias é composta por nove amigos contando comigo, tá? Somos amigos aí desde o ensino fundamental, tá? A gente estudava junto já no ensino fundamental Mesmo que talvez não na mesma sala Mas tinha contato ali na mesma escola, tá? Somos todos aí do ano de 91 ou 92, tá? Que ele, na série igual eu, sou 91 Faço em setembro Eu tava numa sala que tinha mais gente do ano 92, tá? 92 seria o ano de nascimento 1991 e 1992, tá? Então, a nossa turma, ela veio do ensino fundamental Vou contar a história de como surgiu a ideia, tá? E aí a gente... Eu tenho um amigo Esse amigo me procurou, né? Ele trabalha numa empresa Ele me procurou Não vou trabalhar com homens, assim Pra deixar mais reservado, tá? A eles, tá? Ele me procurou Pediu ali, né? Lucas, o que você acha bacana, né? Pediu não Ele veio compartilhar uma ideia que ele teve De trazer, de levar uma palestra Ele é líder de equipe Ele falou, pô, pensei em levar uma palestra voltada a valor, né? De voltado aí a bolsa de valores, a investimento O que você acha? Eu falei, uau! E é uma empresa, assim, bem renomada Aqui no estado de São Paulo, principalmente Eu falei, claro, eu topo Claro que eu topo Isso foi ano passado, 2019 E nós fomos, né? Combinamos o dia, combinamos o horário A cidade, ele veio, me buscou A gente já foi conversando Voltamos conversando É um cara, assim Cara, a minha mente A mente dele é muito alinhada A gente compartilha bastante ideias Cara, quando a gente senta pra conversar Acaba tendo aquela conversa Isso é aquele famoso efeito ralo, né? Pra quem nunca ouviu falar O efeito ralo é quando você chega num lugar Já tem uma conversa E, meu, é meu irmão gêmeo Você já se considera esse cara pra caramba Só que você bater o olho E ver algumas atitudes dele Você já se identifica muito com essa pessoa Né? Então, é um irmãozão meu Aí, então, então Conversei bastante esse dia Fomos lá, fizemos uma palestra Terminamos a palestra Voltei Voltamos aí pra Votoporanga Ele me levou e me trouxe Voltamos aqui pra Votoporanga Falei, pô, vamos tomar um café Vamos conversar aí Vambora E a gente tava lá Nessa padaria Tomando um café Chega um terceiro amigo nosso Né? Um terceiro amigo Que também tá dentro desse grupo Ele chega com esse amigo E ele mal, cara Mal, mal, mal Ali E, pô, senta aqui Sentou lá com a gente Começamos a conversar Ele veio contar alguns problemas Pessoais, assim, né? Pô, ele tava bem abatido Tava meio que perdido ali Do lado No lado profissional No lado pessoal Se sentindo muito mal E a gente, sabe Conversou ali Como amigos mesmo Sabe? De ter uma conversa franca De ter uma conversa sincera ali Né? Agradecemos ele Por estar expondo, assim, pra gente Pra gente poder ajudar Né? Naquela situação E aí, beleza Terminamos ali Ele foi embora E eu, esse primeiro amigo Né? Que é o da palestra E começamos a conversar Falei, cara Olha isso aí Isso aí é um sinal Do quanto a gente precisa ser unido Que a gente já é unido A nossa turma já é unida A gente sempre se vê A gente sempre faz churrasco junto A gente sempre sai aqui A maioria acaba morando fora Mas sempre quando vem pra cá A gente sempre monta alguma coisa Faz alguma coisa E, meu A gente tem Uma união muito forte A gente precisa montar Alguma ideia interessante Então a ideia foi Criar essa mesa de ideias O propósito foi Né? A gente se unir Pra trazer problemas pessoais Ou ali Não só problemas pessoais Mas alguns desafios Que tá tendo na vida Né? Do lado pessoal Tanto do lado profissional Né? Eu acho que é bacana Você pensar nessa história Por que que nós montamos Assim nove amigos também Né? Amigos próximos Pra ter também Essa afinidade De compartilhar alguns problemas Né? Pra ter ali A sinceridade De, meu Olhar nos olhos do cara E falar Aquele cara que você conhece Há anos Há anos Há anos De ter ali Um momento confortável Pra você compartilhar Daquele problema Né? Então assim E isso Essa união A gente pode evitar Muitas coisas Tá? Como eu disse Tinha um Um dos nossos amigos Aí que tava bem mal Bem mal Em depressão Pensou em algumas barbaridades Sabe? Pra vida E a gente Não, não, não Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Gente A gente precisa fazer isso E a ideia foi fazer Essa questão Tá? A visão que nós tivemos Pra fazer Essa mesa De ideias O que seria então A mesa de ideias Tá? A gente faz Essa união Mensalmente Uma vez no mês Nós fizemos Esse vídeo Eu tô fazendo Pra vocês No dia 3 Do 3 A reunião Do mês 2 Foi feita No dia 2 De março Tá? Mas nós já marcamos A reunião Do mês de março Pro final Agora do mês de março A gente sempre traz Uma pauta Sempre traz Alguma coisa Pra discutir Alguma Algum resumo De algum livro A gente fala Alguma coisa assim Ou também Essa questão De compartilhar Alguns desafios Alguns obstáculos Alguns Algumas metas Né? Pra gente compartilhar Ali com os amigos E ter uma visão Diferente Por quê? Esse é o foco Além de continuar E concretizar Essa união Que a gente tem De muitos anos É essa visão Do que compartilhar Por quê? Porque você tá trabalhando Com pessoas diferentes Querendo ou não Pessoas diferentes Que pensam Diferente de você Que teve uma experiência De vida diferente de você E a gente Acaba compartilhando Aquele ponto Pra gente Entrar ali Numa discussão Saudável Pra chegar ali Em algum ponto Tá? Isso foi enriquecedor Pra essa turma Nossa Nossa Vocês não tem ideia De como a gente Conseguiu absorver Na data de ontem Novamente Pra reservar aí Os amigos Porque eu não conversei Com eles Sobre dispor Nada aqui Mas nós tivemos Três pautas Ontem A primeira pauta Foi de um deles Que tava ali Buscando Mudar o foco Do lado profissional Dele Então ele levantou Alguns assuntos E nós discutimos Juntos Tem engenheiro Na turma Que trouxe Algumas visões Teve algumas Pautas pessoas Que teve a experiência De estudar algumas coisas E trabalhar Em algum mercado Ali Diferente do que ele Tava estudando Enfim A segunda pauta Foi voltada Ali A uma dificuldade Que um deles Também tava tendo Ali no lado profissional E o outro Foi trazer uma conquista Então tá vendo Que teve três Assuntos diferentes Mas os nove Os nove não Porque ontem nós tivemos Dois não foram Então nós távamos em sete Na reunião ontem Mas como os sete Trabalharam junto Compartilhando conhecimento Compartilhando experiência Claro que sempre Tem aquela enrolação Porque somos amigos A gente chega Demora pra começar Fica aquela conversa aqui Conversa ali E brinca daqui Espera o outro chegar E depois a gente faz E a gente consegue Fazer essa reunião A gente consegue fazer Pelo Skype Então fica a dica Pra você que tá pensando Em fazer uma reunião Muito parecida com essa A gente faz pelo Skype Igual ontem Tava eu e mais dois Presencial E quatro Através do Skype Um morando no Chile O outro aqui em Votoporanga mesmo Mas não conseguiu Ir até o local Que a gente tava fazendo O outro em São José do Rio Preto O outro em São Bernardo do Campo Então nós juntamos ali Então isso não é um empecilho Hoje com a internet A gente consegue fazer Essa união E a gente consegue Fazer esse Esse crescimento Mútuo Por que eu quis Compartilhar com vocês Pra vocês também Trazerem como foi Enriquecedor Pra nossa turma Eu tenho toda certeza Que se você Trouxer e fizer Com uma turma interessante Com pessoas que você Tem afinidade Pessoas que você tem Essa questão De conseguir De poder Se abrir ali De ter E estar confortável Em se abrir E trazer Alguns obstáculos Na sua vida Pra vocês pensarem Junto Eu acho que isso é Enriquecedor Enriquecedor Que pra gente Tá sendo Demais Demais A gente Trazendo esse Compartilhamento Na primeira reunião Do ano Nós projetamos Nós trouxemos Metas Juntas Trouxemos ali Metas Cada um Trouxe ali Uma meta Pessoal Onde a gente Vai Dar uma olhada Agora no meio Do ano E depois no final Do ano Nós vamos ver O que a gente Pode estar fazendo Pra ajudar Um ao outro Pra atingir Essas metas Então assim É um canal É uma mesa De ideias Mesmos Não voltado Pra investimento Não voltado Pra empreendedorismo Mas voltado Pra tudo Voltado Não só Pra vida Pessoal Pra se alguém Tiver algum problema Pô Eu tô Com problema De saúde Aqui É assim Sabe É você receber Um abraço Do amigo É você receber Uma palavra De carinho Então a nossa Ideia De fazer Essa mesa De ideias É voltado A isso E isso Alavanca demais A gente Eu fiquei Feliz demais Ontem Com a reunião De ontem Porque Essa terceira Pauta Onde um Dele Estava levantando A conquista Dele Ali A gente Ficou Feliz Pra caramba Com uma segunda pauta Que esse amigo Trouxe um obstáculo Que tá ali Dentro da empresa Dele pra gente Pra gente discutir Pra gente crescer Junto São visões Diferentes Cara O compartilhamento Ali é Assim Meu É exponencial É demais É demais Demais Então eu trago Essa experiência Aqui pra você Pra você juntar As pessoas Mais próximas De vocês Nós somos em nove Porque a turma A turma mais próxima São esses nobres Mas Meu Nada impede De ser Três pessoas De ser quatro De ser quinze Mas eu acho Que assim Isso vai muito Dessa questão De se entregar Todos estão Pra se entregar Todos estão Pra compartilhar Todos estão Pra falar E não só Ficar lá sentado Ou ir lá Pra ficar Jogando o celularzinho Não, não A gente para um tempo A gente disponibiliza Um tempo do nosso dia Pra compartilhar Esse conhecimento Pra ouvir o próximo Pra entender Qual que é a situação Do próximo E tentar ajudar De qualquer maneira Não de qualquer maneira Mas de uma maneira Mais alinhada Com aquilo que a gente Tem de experiência E conhecimento Então acho que isso ficou Interessante Quis aqui compartilhar Com vocês Num vídeo diferente Hoje Não só mercado 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 Bons valores E sobe E desce E azul E verde E aí Magazine Luiz E Petrobras Não Cheguei em O like O like O like O like ajuda Muito O nosso canal Esse vídeo Vai pra playlist De mentalidade Muito obrigado A todos E se você fizer Isso Me adiciona No instagram O instagram Tá aqui do lado Agora É aqui Do lado de cá Tá aqui no instagram Me adiciona lá E o dia que você For fazer a mesa De ideias Compartilha comigo Me marca Me manda mensagem Conta essa experiência Ou deixa aqui Também nos comentários Tá bom Ou se você faz Alguma coisa parecida Com isso Deixe também nos comentários Lembrando Que não é uma roda De amigo Onde a gente vai Pra beber E conversar É assunto sério A gente senta pra falar sério Talvez você pense Ah não Mas isso eu faço Com meus amigos A gente senta todo dia Pra tomar tereré E falar besteira Não, não A gente para A gente faz isso também Mas a gente para um tempo Pra agregar Pra trazer algum conhecimento Ali pra turma Pra gente trazer Alguns desafios Pra nós Pra trazer Como se fosse Uma reunião mesmo Um assunto sério Tá bom Gostou Não esquece do like Valeu E até o próximo vídeo